O que é isso? Capoeira já chegou Abre a roda meu senhor E a gente vai lutar Não vou lutar aqui não O que eu quiser Vem pra luta Vem pra luta E a gente vai lutar 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 Aí, liga pro Aguinello aí Eu tá doido Eu não tenho telefone do Aguinell não Mas você é fundo mesmo Eu não tenho telefone do Aguinell não Ele tem o Celso do seu dele Isso Eu não tenho Ainda não tem ninguém que ver. Pode pegar trevo de gulho. O gulho não tem a mão. Tá na treva. Eu vou correr. Você vai correr também. É fogo. Eu faço duas. Você faz uma. Você vai ficar um pouquinho. Tá com medo? Não tem ninguém. Fui igual a ideia. Fui. 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 Fui.